Oi, pessoal. Então, nesse vídeo, a gente vai continuar falando sobre estruturas de dados em rascal, mas, especificamente, vamos falar sobre roseiras. Roseiras são uma estrutura de dados que é uma árvore, mas, ao contrário da árvore tradicional, onde a gente tem duas ramificações por nó, ou, eventualmente, a gente pode ter uma árvore com três ou quatro ramificações, mas as roseiras têm uma diferença, que é a seguinte. Você pode ter um número arbitrário de ramificações por nó e, além desse número não ser fixo, cada nó pode ter um número variável de filhos. O fato de a gente estar trabalhando com a linguagem funcional permite com que esse número de filhos possa ser potencialmente infinito, porque você pode criar uma lista infinita para representar os filhos de um nó específico. Esse tipo de estrutura de dados é chamado de roseira e é algo que, apesar de ser bem comum em linguagens funcionais, como rascal, quando você tem avaliação preguiçosa, não é tão comum em outras linguagens. Então, vamos dar uma olhadinha nessa estrutura de dados que cara ela tem. Para isso, eu vou estar usando aqui as figuras do nosso material para explicar. Então, vejam só, a gente tem uma árvore, tem, por exemplo, um nó aqui que tem duas ramificações, esse aqui tem três, esse aqui tem cinco ramificações, o 22, em particular, tem um número bem maior de ramificações aqui. E poderia ser um número de ramificações aqui potencialmente infinito. Dependendo do que você quiser modelar, ainda que não seja infinito, o número de ramificações pode ser tão grande que você simplesmente não tenha maneira prática de enumerá-las todas. Então, você modela isso com uma lista leis em rascal. Então, as roseiras elas servem para isso. Então, como que a gente representa uma estrutura dessa? Eu já dei a dica agora quando eu falei de uma lista. Então, por exemplo, uma roseira, uma rose tree, que guarda elementos do tipo A, pode ser uma roseira vazia, ou seja, uma árvore vazia, que não guarda nada, ou uma roseira que tem um valor, porque cada nó guarda um único valor, seguido de uma lista dos filhos desse nó. Então, aqui a gente teria, por exemplo, rose tree, 15, lista de 3 e 42. 3 vai ser, na verdade, 3, uma lista de 1, 4 e 8. 42 vai ser 17. E o 33, por exemplo, que é uma folha, que seria rose tree de 33 e uma lista vazia. Só que aqui a gente tem um pequeno tropeço que pode acontecer, vamos chamar assim. Essa implementação, do jeito que ela está, ela permite que a gente crie um dado com a seguinte cara. Rose tree de 42 e a lista dos elementos que tem aqui dentro é uma empty rose. Então, tem uma lista que tem uma árvore vazia dentro. E eu não quero permitir esse tipo de coisa. Eu quero evitar esse problema. E a gente tem três opções para tentar evitar esse problema, né? de criar uma estrutura de dados não está conforme o formato que a gente esperava. A primeira opção é usar o algoritmo do avestruz. O algoritmo do avestruz é, basicamente, a gente assume que o problema não vai acontecer, a gente enfia a cabeça no buraco. A gente assume que os usuários da nossa estrutura de dados são gente boa e nunca vão fazer nada de errado. E ignoramos o problema. Mas não é muito legal, mas, bom, é o que é uma solução válida, né? Uma outra solução que é uma solução intermediária, que já me agrada um pouco melhor, é a gente criar um construtor para roseiras. Uma função, o smart constructor, né? Que se chama em rascal, que basicamente é, a gente cria uma função e você só pode criar roseiras para essa função. Então, por exemplo, no módulo que define a roseira, você só exporta a função que cria, essa função smart constructor, né? Se você exporta esse cara, e esse cara faz o controle. Se você mandar colocar uma árvore vazia dentro da lista, ele simplesmente vai se recusar a fazer isso, vai te dar um erro ali e você não vai conseguir criar roseira. É melhor, mas isso tem o seguinte problema, você só vai detectar esse problema em tempo de execução, se isso acontecer, né? Você vai tomar um erro, ou vai receber um nó, independente de como você implementa essa função, a função em tempo de execução. Não é o que a gente quer. A gente quer algo mais elaborado, a gente quer que seja impossível o usuário fazer algo errado desse tipo. E a solução, nesse caso, que eu vou mostrar aqui a solução mais legal, é usando uma ideia que se chama phantom types, ou tipos phantom, em português, que a gente consegue fazer essa garantia em tempo de compilação, né? Diretamente em tempo de compilação, a gente não precisa esperar a execução do programa para perceber o erro. A gente vai, na verdade, impedir que programas que façam isso sejam compiláveis, né? A gente vai forçar um erro de compilação. Então, vamos falar um pouquinho sobre tipo fantasma, e depois a gente volta para roseiras, tá? Então, a roseira é a nossa motivação, e agora vamos falar sobre tipos fantasmas. Então, o tipo fantasma, ele nada mais é que um tipo paramétrico, né? Então, por exemplo, o rostree é um tipo paramétrico, é um tipo, e dado um outro tipo A, você consegue criar uma roseira que guarda As, né? Então, por exemplo, rostree de inteiros, rostree de strings, rostree do que você quiser. Só que o tipo fantasma, além desse A, a gente vai ter um outro parâmetro de tipo, só que é um outro parâmetro de tipo que a gente não vai usar dentro da construção da roseira. A gente vai, ué? Então, para que tem um tipo lá? Então, vamos dar um exemplo que talvez seja mais esclarecedor. Então, vamos dizer que a gente tem um formulário, né? Um dado que vem de um formulário. E esse formulário guarda dados, que são de strings. E eu tenho um tipo paramétrico aqui, que é o formdata, que ele guarda o tipo A. Mas o tipo A ali não está sendo usado aqui do lado direito. Parece meio estranho, né? Por que que eu vou colocar esse A aqui se ele não é usado? E, de fato, eu consigo sair usando esse tipo aqui, né? Eu declaro ali formdata de A, devolvo formdata de B, e eu mando trocar o tipo. Olha só, né? Change type formdata de string, formdata de string. Esse valor é a mesma coisa que esse valor, só que um é de um tipo e outro é do outro. Que doideira que é essa, né? Então, vamos continuar com o exemplo para que isso fique um pouco mais claro. Então, eu vou criar dois novos tipos diferentes. Um que eu vou chamar de validated, então, que vai ser usado para marcar dados que foram validados. E outro que eu vou chamar de unvalidated. O formdata, ele vai ser criado da seguinte maneira. Eu tenho uma string, que eu quero colocar dentro do formdata, e ele vai me devolver um formdata unvalidated. Ou seja, eu vou botar string para dentro do formdata, mas o tipo dele é não validado. Porque eu não fiz validação nenhuma, esse cliente criou um formdata. E aí, agora eu posso criar uma função que faz efetivamente a validação dos dados. Então, eu chamo essa função, por exemplo, de validate, que recebe um dado não validado e devolve, talvez, né? Porque pode ocorrer um erro na validação. Então, pode ser um nothing se a validação não for feita com sucesso. Um maybe from data unvalidated. E aí, eu faço a implementação que eu quiser aqui, né? E assim, eu vou garantir que qualquer lugar que for usar esses dados, por exemplo, eu vou inserir nos meus bancos de dados. Esses dados. Eu vou usar esses dados para escrever num arquivo e tal. Seja lá o que for o uso que for feito com esses dados, eu consigo garantir, em tempo de compilação, que qualquer um que for fazer isso pode exigir que os dados sejam validados e o programa não vai compilar, caso tente usar esses caras de modo não validado. Então, por exemplo, useData. Ele recebe um formdata validated. E usa ele formdata aqui de string, como ele quiser, faz o que quiser. Faz um I.O., por exemplo, escreve num grupo de dados, qualquer coisa assim. Mas, repara, o tipo validated, né? Então, se eu simplesmente pegar o formdata de string e tentar passar direto para cá, sem passar pelo validate, eu não vou nem conseguir compilar o meu código. Porque esse cara aqui está esperando um cara deste tipo. E esse cara aqui é outro tipo. É um tipo diferente, né? Então, ele já vai brigar ali para a gente. Bom, essa implementação, ela tem uma limitação aqui, né? Ela não garante que a gente só vai conseguir criar formdata de validated ou unvalidated, né? Tal como a implementação está feita, eu poderia criar um formdata de int, né? O que significa formdata de int? Claro, né? Como a gente só vai exportar do nosso módulo a função formdata, só dentro da nossa própria biblioteca que a gente conseguiria fazer uma coisa louca dessa. Mas, de qualquer forma, a gente quer fechar, né? A gente está fazendo todo esse controle porque a gente quer fechar. Não queremos deixar isso em aberto. Então, o que a gente vai fazer aqui é um negócio um pouquinho diferente, que é o seguinte. Agora eu vou ter, fazendo isso, isso aqui exige uma extensão do Haskell, que chama Data Kinds e Kind Signatures, né? Que é o seguinte. Eu vou ter um validation status, que pode ser validated ou unvalidated. E o formdata, ele agora, é o seguinte. O status é do tipo validation status. Então, tem que ser unvalidado ou não validado. E aí eu tenho aqui o cara que cria um formdata, né? Que dá um string e devolve um formdata de status aqui. Validata, unvalidata. E a nossa função formdata continua sendo a mesma coisa, e a nossa função validate continua sendo a mesma coisa. Só que agora a gente amarrou, né? A gente não pode fazer mais um formdata de int aqui, né? A gente amarrou e aqui só pode ser um validation status, né? Está tudo amarradinho agora. E a gente vai usar essa mesma ideia para roseiras. Roseiras até secaram, né? Tanto que a gente fez esse caminho todo aqui, né? Então, basicamente, o que eu agora vou criar é um tipo... Dois valores possíveis, né? Que vão dizer sobre a vacuidade de um nó, né? Ele vai ser empty, nesse inglês, né? Empty, ou seja, ele é vazio ou não vazio. E aí, para criar uma roseira vazia, é fácil. Rose tree de empty de A. Agora, para criar uma rose tree, né? Que não é vazia, eu vou receber um valor. Vou receber uma lista dos filhos daquele nó que precisam ser roseiras não vazias. E eu vou devolver uma roseira não vazia. Então, olha só que interessante. A gente amarrou nos tipos das funções construtoras o fato de que, para entrar aqui dentro, precisa ser algo não vazio. Então, agora passou a ser impossível criar um cara desse jeito aqui, né? Isso aqui já não é mais possível. Isso aqui daria erro de compilação. O tipo não bate mais, né? Então, com isso, a gente consegue fazer essa amarração. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o zíper para roseiras. A gente já tinha feito o zíper para listas, a gente já tinha feito o zíper para a árvore, e agora a gente vai implementar o zíper para a roseira. Agora já não faz mais sentido a gente falar vai para o filho direito, vai para o filho esquerdo, porque a roseira tem um número potencialmente infinito de filhos, né? Mas ainda, o que significa o foco de uma roseira? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é um misto. A gente vai fazer um misto do zíper de árvores com um zíper de listas, né? Porque, basicamente, a gente está modelando os filhos de um nó como sendo uma lista. E a cara que ele vai ficar é o seguinte, eu vou ter aqui um zíper de roseira, né? Do tipo A. O A é o valor do foco. Eu tenho um subzíper, que é o subzíper da lista de filhos. Então, eu estou com foco nesse nó, e eu posso andar para a direita ou para a esquerda para escolher qual filho eu vou usar, né? Para, por exemplo, eu falar 10 para esse filho. E eu tenho também uma lista, a exemplo do que a gente tinha feito antes, com o rastro, né? Que é o valor do foco, e o list zíper de rose3 nonempted A, né? Que é o nosso rastro. Vamos dar uma olhadinha como é que fica a implementação, né? Então, para criar um zíper de uma roseira, se for uma roseira vazia, eu devolvo nada, né? Porque não tem zíper a preço made aqui, né? Eu devolvo nada, porque não tem um zíper necessário. Se não, se for um nó normal, vai ser um just, close to a zíper, o foco é o valor da roseira naquele lugar, e o zíper de uma lista dos filhos da roseira. E o rastro é vazio. Qual que é o valor do foco na roseira? É basicamente o V, né? Que eu guardei aqui na primeira posição do meu zíper. Como é que eu faço para trocar o valor do foco? Então, basicamente, eu tenho o rose3 zíper, que tem o valor do foco antigo, o zíper da lista, o rastro e o novo valor. Eu simplesmente devolvo o novo zíper, que eu troco o valor e mantenho o zíper de lista e o rastro. Para ir para a direita ou para a esquerda? Lembrando, não é para ir para o filho direito ou para o filho esquerdo. É para dentro da lista de filhos, ou ir mais para a direita ou ir mais para a esquerda, né? Dentro daquela lista de filhos. Então, basicamente, aqui eu vou usar o zíper de listas que está contido ali dentro. Então, eu pego o rose3 zíper do valor lista, o list zíper, né? E falo, o list zíper, agora ele vai para a direita. Porque eu estou querendo ir para a direita. Eu tenho um novo list zíper. Então, eu devolvo um just rose3 zíper de v, lista z', ps, né? O rastro não mudou nada, porque eu não avancei verticalmente na roseira. Eu só andei horizontalmente, mas horizontalmente eu ando usando o zíper de lista, né? Então, eu simplesmente atualizo o zíper da lista. Se eu for para a esquerda, é a mesma coisa, só que agora eu vou para a esquerda no meu zíper de listas. Como é que eu vou para baixo? Esse aqui é um pouco mais interessante, porque aí o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar o foco atual do zíper, né? E aí eu vou criar um novo, uma nova roseira, onde, ou melhor dizendo, né? O foco do list zíper atual é o nó de uma roseira. E aí eu faço o pattern match com isso para pegar o v, que é o valor que está guardado ali, e os filhos, né? O valor desse cara e os filhos. E eu devolvo um novo zíper, onde o novo foco é o valor desse cara que estava ali no list zíper, né? O v', o novo zíper para percorrer horizontalmente é um zíper que eu acabei, que eu criei para percorrer o bs, né? Que são os filhos do novo foco. E eu tenho que guardar o rastro para onde eu vim. O rastro para onde eu vim é V e LZ, que é o foco anterior e o list zíper anterior concatenado com seja lá o que tivesse ainda de rastro ali, né? Então, basicamente, eu tenho duas opções. Estou num nó da roseira. Vou para a direita ou para a esquerda para andar com o zíper de lista, que são os filhos do cara, desse nó. Aí eu posso falar, não, já cheguei na posição que eu quero dos filhos desse nó. Desce para lá. Então, eu guardo o foco atual e a posição do list zíper atual e troco o foco atual para ser o valor que esse cara está apontando e crio um zíper novo para essa lista. E como é que eu faço para subir? Bom, para subir, basicamente, a gente faz o processo inverso desse cara aqui. Se for... Se o rastro for vazio, eu devolvo 9 porque não tem mais para onde subir. Agora, se o rastro não for vazio, eu tenho guardado lá o V', né, que era o foco antigo, o LZ', que era o zíper antigo. O que eu faço é simplesmente fazer o 3 zíper V', LZ, PS. Então, eu tiro o rastro e volto para cima. Roseiras, elas foram apresentadas pelo Lambert, para Martins, em 1988. Na página de ciência, você encontra o link para o artigo dele. E a variação preguiçosa, né, de bustas vinculadas ao português de otimização, talvez seja a aplicação mais comum de roseiras, né, quando elas estão vinculadas às zíperas. Tá legal? Então, com isso, a gente acaba esse vídeo. Até o próximo. Tchau.